Carros adesivados nas proximidades do local de voto estavam na mira da fiscalização. Ao longo do dia 2 de outubro, muitas denúncias chegaram até o Tribunal Regional Eleitoral, que direcionava as demandas para o setor responsável. No bairro de São Pedro, por exemplo, esta foi a principal queixa. A equipe de jornalismo chegou a acompanhar o trabalho. Fiscalizadores arrancaram os que encontraram a menos de 200 metros dos locais, mas esta não foi a única irregularidade encontrada durante as eleições. Quando percorremos os bairros, percebemos um número absurdo de santinhos esparramados pelo chão. Eles ficam geralmente nos pontos de ônibus, também nas proximidades do local onde as pessoas votam. Aqui no Serom, as meninas fazem o trabalho de limpeza para evitar que esse tipo de irregularidade aconteça. Na verdade, é uma tentativa de compra de voto, de influenciar o voto. A Justiça Eleitoral está aqui no bairro percorrendo e acompanhando as denúncias que estão sendo feitas ao longo do dia ao Tribunal Regional Eleitoral. Segundo informações, os carros que são adesivados nas proximidades do local ou são retirados ou o próprio adesivo é destacado para evitar, então, que o eleitor seja influenciado desta maneira. A falta de respeito foi citada por alguns entrevistados. Segundo eles, a sujeira prejudica a cidade. Para este morador, a situação já foi pior. A verdade ainda tem pouco, porque em alguns tempos atrás, eu moro aqui do lado do Colégio Eleitoral, a gente tinha que fazer fogueira, juntar no final do dia, juntar alguma coisa, fazer montanha de papel. Agora, com a fiscalização dos órgãos competentes, diminuiu um bocado. Mas ainda é muito, ainda tem muita sujeira. Na verdade, o povo tem que ser mais educado. Eu acho que os candidatos deviam ter mais cuidado com isso, porque você fez o trabalho, jogou o trabalho na rua, não há necessidade de jogar poleto na rua, acho eu. Esse trabalho de tentativa de influência de voto é ruim. Acaba sendo uma propaganda negativa para o candidato, na sua opinião? Eu acho. Negativa não é, porque, na verdade, o povo está de saco cheio com política, e com os políticos. Então, muita gente não sabe nem o número que vai votar, até a última hora. Aí ele acaba passando, pegando um papel desse aí, e acaba dando algum resultado, sim, para o político. Mas eu acho que, em termos de educação, o resultado é negativo, né? Para as novas gerações e tudo, eu acho que é negativo. As escolas do bairro de São Pedro e região recebem uma quantidade considerável de eleitores. Com isso, o fluxo no trânsito é observado. Na parte da manhã, houve tumulto. Já à tarde, guardas municipais fizeram acompanhamento. Não está havendo nada de diferente, eu percorri vários bairros na cidade, né? E todos que eu estive, como está chegando agora no São Pedro, está tudo muito tranquilo, como vocês podem observar aí. Nós colocamos guardas municipais aí em quase todos os postos, né? Principalmente com a Polícia Militar, a Defesa Civil, e os órgãos de segurança estão aí, a Justiça está de plantão, trabalhando para que transcorra tudo bem. Se Deus quiser, vai transcorrer tudo bem. Diversas denúncias de regularidade chegaram até a equipe do Grupo RPcom, que acompanhou as eleições de 2016. Mas poucas pessoas, de fato, foram detidas no Pedrão. Conversamos com o delegado adjunto, Daniel Dissá, que nos deu as últimas informações. Por enquanto o dia está calmo. Tivemos até agora três conduções de pessoas envolvidas com boca de urna e outros delitos nas eleições. Mas o dia está bem calmo e a gente colocou o Pedrão como um ponto estratégico, em que a Polícia Militar aborda as pessoas na rua, conduzem elas para cá e, fazendo essa triagem, é encaminhado posteriormente para a 110DP, a delegacia aqui de Teresópolis, onde vai ser dado o encaminhamento à ocorrência. Depois que é feito o procedimento, o policial retorna aqui para o Pedrão e a gente encerra essa ocorrência com a pessoa firmando o termo de compromisso de comparecer à Justiça Eleitoral. O que é crime, na verdade, nesse período? Existem diversos crimes que já são considerados crimes comuns pelo Código Penal, só que pela motivação política é trazido para dentro do Código Eleitoral e assim como outras leis que regulamentam as eleições. O que ocorre muito é a boca de urna, que é bastante conhecida, a panfletagem, o arregimentamento de eleitores, você buscar eleitores em uma determinada região e trazer para votar em determinado eleitor, a compra de votos, mas o que ocorre bastante é a boca de urna. Obrigado. Obrigado.